Eu vou falar mesmo assim, eu vou fazer um vídeo musical. Eu estou feliz de ter participado, a Therese está muito linda cantando, eu fiz um vídeo, foi super legal. Obrigada pelo convite. Essa história que eu vou contar, essa música foi do meu lado, do Rafael Grimm, do Jardim. Esse meu amigo estava indo para o municipal com a namorada dele, dois super arrumados. Enquanto ele estacionava o carro, ela foi caminhando para o teatro, e aí um morador de rua chegou para ela e falou Nossa, você está muito linda, gata. Vem para cá, vem passar fome comigo. Ele foi inspirado com a situação de ver meu amor. Minha filha, eu estou cantado nessa calçada tão forte, do frio que corre a lá, faz a janta que tem o sol, do medo gravado no meu coração, Muita vez, ninguém vai se vestir do meu calçadão. E eu nem posso fazer, promessa que eu não tome o meu tempo. Já passo frio, já passo foco, o sacrifício é o meu coração. Nas ruas são ignorado, mas dor de amor não dá, E não fui passar fome ao meu lado. Mas eu, que tanto me deixo passar por aqui, Não tenho o que morrer a se fazer. Meu bem, se eu me ouço o que você quer, Não posso te servir, mas minhas humildes de galha, Eu posso te fazer, me sorrir, E me deu, já estou trabando o tanto tempo. Esse amor, que passa o seu caminho, E me causa tanta cor, Do jeito que passa no meu calçadão, Vai parecer que está pisando meu coração. Só que eu, nem posso dizer, Que me encaixou com o sal, A meu tempo. A nossa é chique, toda bacana, Te traz o nome, E o meu medo é ser o pecado, Vai ficar lá no meu coração. Vai, então, Passa fome ao meu lado. Menina, eu estou cansado, Dessa calçada, Tô esporte, E o frio que corre a massa, A janeu bem, Se eu me ouço o medo, Gravado no meu coração. E nunca ter, E quem vai dividir, Seu calçadão. E eu nem posso fazer, Com essa, Se eu não pode, O meu tempo. A nossa é chique, Toda bacana, E traz o nome, Tuas, Nas ruas, Estou ignorado, Mas, Doce amor, Não dá, Então, Se eu, Passa fome ao meu lado. Mas, Eu, Que tanto te pego, Passar, Por assim, Não sei, O que vai, Diz, Pra te fazer, Meu bem, Me abriote, O que você quer, Não posso dizer, Vim, Mas, Minhas, Doces, Me calhar, Vou te fazer, Vou te sentir, Eu já estou galando, Então, Eu, É de amor, Me chega no seu caminho, Me causa, Não dá dor, Dos leitos, Que passam, Meu, Com o ladrão, Mas, Parecer, Que está pisando, No coração, E, Não me posso dizer, Que me caixa, De coisas dela, Meu, Senhor, É uma sete, Que toda bacana, Que traz o nome, Duas, Eu, 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 Mas, Eu, 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 Obrigado.